Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando aí é se possivelmente teremos a fusão aí de dois Vedito, é isso mesmo no episódio 30 tivemos a aparição aí galera de dois Vedito, é isso mesmo um Vedito Super Sayajin 4 e um Vedito aí Super Sayajin Blue para vocês entenderem melhor galera fica até o final do vídeo deixa seu likezão aí de Kamehameha e sua inscrição de Jinkidama e o seu compartilhamento aí de teletransporte eu conto com a ajuda de todos vocês galera eu não mandei salve ainda galera porque no caso como está final de ano está muita correria no trabalho, na minha vida pessoal eu não sei se eu vou estar fazendo vídeos agora frequentemente mas eu vou estar me esforçando ao máximo e logo logo aí em 2021 eu vou estar mandando aí os salves porque o canal anda crescendo muito eu recebo muitos comentários todos os dias eu peço desculpa a vocês que eu não respondi eu tento responder o máximo possível aí principalmente quando eu lanço o vídeo se você comentar na hora eu vou estar te respondendo porque geralmente é quando eu dou um foco a mais aí para o canal é quando eu tô postando vídeo eu vejo que o pessoal comentou já comenta em cima para estar aí compartilhando com todos vocês e eu não esqueci galera quando a gente bater 10 mil inscritos eu vou divulgar sim a todos vocês aí que estão inscritos no meu canal independente do seu conteúdo eu sei quem está comigo aí desde o começo e eu agradeço muito 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 a todos vocês tem aí o lord tem o pão de queijo tem também o teos animes aí tem o marcos black cover tem várias pessoas aí que estão aí no meu canal sempre comenta sempre deixa o like sempre compartilha galera eu amo todos vocês de verdade então é isso bora começar o vídeo galera então galera será que teremos a fusão de dois vedito porque tudo indica essa possibilidade ou até mesmo teremos aparição de personagens ícones por exemplo pardock e rei vedita tudo indica essa possibilidade pois o novo arco está prestes a acabar e no trailer vimos os saiyajins e são ícones para todos nós imaginem galera tem uma fusão do rei vedita e badok seria demais mas por enquanto aí vamos sonhar baixo aí com a aparição de broly ao lado de fu contra vedito blue e vedito super saiyajin 4 será uma luta impressionante e também não podemos esquecer aí da árvore do universo mas isso aí fica para outro vídeo galera e também como eu havia falado aí em outro vídeo sobre o broly super saiyajin 4 limite break eu vou fazer um vídeo específico sobre isso então esse vídeo é mais falando galera sobre aí possivelmente aí bardock ou rei vedita podendo aparecer para sim ajudar aí é vedito blue e também vedito super saiyajin 4 na luta aí contra o novo rei das trevas aí que eu fui beleza galera comenta aí nos comentários aí o que vocês esperam desse episódio 31 e o que vocês acharam aí do episódio 30 e lembrando que possivelmente teremos aí o episódio episódio 31 na segunda semana de janeiro mas a certeza aí que teremos o episódio aí em 2021 episódio 31 beleza eu vou ficando por aqui um abraço do buck até o próximo vídeo e